MÚSICA MÚSICA Momento de repressão Momento mais difícil da história do nosso país. Você vai reviver a partir de agora a matéria Ditadura Militar no Brasil. Não é por acaso, estamos logo à frente da Igreja Catedral da Sé. Foi ali que houve o maior protesto da história. Na época de repressão dos militares, a morte do jornalista Vladimir Herzog. Então acompanhe com a gente Ditadura Militar no Brasil. Quando eu cheguei em São Paulo, o primeiro grande choque que eu tive com a ditadura foi em 1975, quando eu trabalhava na Editora Abril. E a ditadura matou o jornalista, que é o Vladimir Herzog, que trabalhava na TV Cultura. Era casado, com filhos, e prenderam ele, levaram para o doicote, que era a prisão na época. E no dia seguinte ele amanheceu morto e os militares disseram que ele tinha se matado na cadeia. E era mentira, que depois foi provado que realmente os militares tinham matado ele. Então a minha grande participação foi nesse momento, porque teve a missa de sétimo dia na Sé. E a ditadura proibiu de chegar a gente lá na igreja para ir assistir à missa. E eu me lembro que nós juntamos grandes turmas na Abril e saímos a pé. A gente trabalhava na Lapa e fomos a pé até a Praça da Sé para assistir a essa missa. E conseguimos, mesmo com repressão, mesmo com soldados cercando a Praça da Sé, nós conseguimos assistir à missa. Este é o repórter Erso Testemunha Ocular da História, em edição extraordinária. Acabamos de receber a notícia que hoje, dia 1º de abril de 1964, institui-se, através do golpe militar, o abandono do então presidente João Goulart. Inicia-se então a ditadura militar no Brasil. Esta foi mais uma edição do seu repórter Erso Testemunha Ocular da História, em edição extraordinária. Obrigado. Aqui fala o seu repórter Erso Testemunha Ocular da História, com as últimas notícias da United Press e da Agência Nacional. 41 anos após a ditadura militar, em pleno século XXI, estamos aqui com jornalista e escritor Rony Walter Jatobá. Para a gente entender essa ditadura, nós teríamos que regredir um pouco no tempo e ir até o 1930. Existia antes de 1930 a República Velha, que era a República do Bico de Pena. As eleições, você não tinha o voto universal, você tinha o voto que as pessoas mandavam votar. Eles vêm do Rio Grande do Sul e criam a Revolução de 1930. Toma o governo e assume o governo. Ele governa até 1936 e, em 1937, ele dá o golpe e aí se instaura o chamado Estado Novo, que é a ditadura Vargas. Então, que vai de 1937 até 1945. Getúlio Vargas é deposto e aí se tem, de novo no Brasil, a democracia. O Brasil entra nesse período numa normalidade democrática. Então, em 1950, você tem novamente Getúlio Vargas, o ex-ditador, volta e é eleito pelo povo. Então, ele governa durante três anos e aí depois, em 24 de agosto de 1954, ele se mata. Então, isso é um problema muito grande na história brasileira, o suicídio de Getúlio Vargas, que era chamado o pai dos pobres. O vice dele, Café Filho, assume e aí o governo continua normalmente. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente em 1955. Ele prometeu fazer o Brasil crescer 50 anos em apenas cinco. Um período brilhante para o Brasil, né? Esta política trouxe fuscas de fabricação nacional, urbanizou a população, introduziu uma inflação endêmica e agravou a situação da dívida externa. Ele cria Brasília, no dia 21 de abril de 1960, ele inaugura Brasília, quer dizer, transforma, muda a capital do Brasil, que era no Rio de Janeiro, para o Planalto Central. No meio do nada, no meio do país. E faz uma revolução, inclusive, trazendo para o Brasil a indústria automobilística. Jânio, com as loucuras dele, chega sete meses de governo depois, renuncia, e aí quem tem que assumir é o vice. Em março de 1964, tendo como pano de fundo a insatisfação social, o presidente João Rular anunciou algumas estatizações limitadas e uma tímida reforma agrária durante um comício público. que não era bem visto pelos militares da época. Mas, mesmo assim, Jango assume o governo e governa até o dia 31 de março de 1964, quando os militares estão ao golpe de 64. Começava assim a contagem regressiva para um golpe militar. Vamos para os nossos comerciais e voltamos já já, porque essa verdadeira intervenção já volta. Bom, estamos de volta com essa verdadeira intervenção. A primeira ideia dos militares era que eles tomavam poder. No Nordeste, como em todo o Brasil, de Norte a Sul, a Revolução Democrática venceu. Tirava o Jango e o país se normalizaria, e depois, em 65, teríamos eleições novamente. E não foi isso que aconteceu. O governo será um das leis, um das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. E a partir daí, foram acabando todas as liberdades democráticas. Uma das primeiras ações da ditadura foi estabelecer o Serviço Nacional de Informação, o Sistema Nervoso Central do Estado Autoritário. E entramos numa ditadura feroz que só foi terminar em 1985, que de certa forma foi ameno em termos de liberdades democráticas. 9 horas e 20 minutos na capital do país. O Brasil tem um novo presidente da República. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar a almeida, promover o bem geral e suspeitar a união, a integridade e a independência do Brasil. E os ricos, e os ricos, para que graças a ele, os pobres, por sua vez, chegam menos pobres. No período, morre. Antes de chegar ao término do governo dele, ele morre. E aí assume uma junta militar, né? E aí chegamos a 1, 1968. E aí com essa junta se reforça bem mais a ditadura militar. Se reforça muito mais a ditadura que eles não queriam realmente entregar ao governo. E aí E aí E aí Obrigado.